...nossa morte, amém! Você vai filmar? Que viva a Nossa Senhora da Penha! Viva! Deixa o carro civil passar. Obrigada, amigo. Vai com Deus. Bom trabalho. Vem, Jô, Jô! Vem, Jô, Jô! Vem, Jô, Jô! Vem, Jô! Vem, Jô! Aí, Jô! Cê! Tá saindo, hein? É, Adriana! Vem, Jô! Ai! Vamo lá! Ai, que bem! Vamo ali! Vem, Jô! Vem, Jô! Tchau! Tchau, vai também, né? Vamo! Vem, Jô! Vai, Jô! Vamo aí, Jô! Tá cansado, já, pô! Vamo!